Começou o difícil processo de retirar o barco que naufragou no rio Danúbio, em Budapeste, no dia 29 de maio. A operação foi preparada com uma grua específica colocada no local e que envolve mergulhadores e vários meios técnicos e de segurança. A investigação aberta pelas autoridades húngaras procura perceber as circunstâncias em que o navio Sereia colidiu com um barco de turismo durante uma manobra debaixo de fortes chuvas. O naufrágio provocou 28 mortos. A bordo estavam turistas sul-coreanos e membros da tripulação. Entretanto, o exterior da Embaixada da Coreia do Sul transformou-se num memorial onde as pessoas deixam flores e velas em homenagem aos mortos e aos oito desaparecidos neste acidente. O capitão da embarcação está detido, é suspeito de comportamento negligente e de ter colocado os turistas em perigo. Apoio